Olá pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Conceição chegando na área e olha só, quem aqui não está precisando de uma grana extra? Você que é aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, sobretudo você que ficou assim chateadíssimo com a negativa da revisão da vida toda, estava contando com esse recurso, o que fazer agora? Matheus, eu preciso resolver uma questão urgente na minha vida. Eu estava contando com uma grana extra, com um valor a mais, infelizmente a revisão da vida toda não foi aprovada. O que fazer nesse tipo de situação? Existe alguma forma que eu tenho de obter um valor extra para resolver uma questão urgente na minha vida? É sobre isso que eu vou falar com vocês aqui, sobre empréstimo consignado, as melhores condições que você pode ter a partir de agora. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Gente, uma notícia muito triste nós tivemos aí na semana passada, negativa da revisão da vida toda lá no STF. E muita gente estava contando com esse valor de atrasados, precisava desse valor para resolver alguma questão importante na sua vida, e precisa de recursos, recursos um pouco mais imediatos. E aí, gente, eu vim trazer para vocês informações a respeito do empréstimo consignado. Para quem quer o empréstimo consignado? Para quem está precisando de recursos e não tem. A taxa de juros do consignado ligado a beneficiário do INSS é a menor taxa de juros do mercado. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. E o empréstimo consignado nada mais é do que você obter o valor e ter o desconto direto na sua folha de pagamento. Quem é aposentado, pensionista, já sabe como funciona. Mas nós temos novos aposentados, novos pensionistas, nós tivemos pessoas que não usaram a margem inteira ainda. Então, eu preciso explicar para vocês aqui como que funciona. E quais são as condições da nossa parceira Hipercrédia, uma das maiores financeiras do país. Matheus, você está me instigando, me persuadindo a fazer empréstimo consignado? É óbvio que não. Se você não está precisando de recursos, você não faz empréstimo não, tá bom? Se você não está precisando de recursos para resolver uma questão pessoal relacionada a cirurgia de algum familiar ou a sua própria cirurgia, medicamentos, pessoas que precisam arrumar, fazer uma reforma importante em casa porque já está numa situação muito precária, enfim, se você não está precisando de recursos e se dá para você manter a vida do jeito que está, não mexa com isso, tá? Agora, se você precisa de um recurso a mais e estava aguardando sair um valor, enfim, dessa revisão e etc, eu recomendo que você faça o empréstimo com a Hipercrédia, faça as devidas simulações e veja se faz sentido para você. É só para questão de emergência, porque vem descontado na folha de pagamento de vocês aí. E eu recomendo a Hipercrédia porque é uma empresa séria, né? Tem muitos golpistas por aí que ficam mandando mensagens, ficam querendo pegar seus dados para te prejudicar. Não é o nosso caso, nós temos aqui mais de um milhão e meio de inscritos, nós criamos uma confiança dos nossos seguidores, diversas pessoas já fizeram empréstimo com a Hipercrédia e obteram excelentes resultados com relação ao atendimento, com relação à honestidade dessa parceira que a gente tem. Então, eu não tenho outra empresa para recomendar, senão a Hipercrédia para você que quer fazer empréstimo consignado. E é importante que nós tivemos uma nova redução da taxa de juros aí. E eu vou explicar para vocês como vocês fazem essa contratação, as simulações, os valores e também por benefício, tá? Então, olha só. Recentemente, houve mais uma queda de juros para empréstimos consignados para beneficiários do INSS. Portanto, a taxa de juros teto para novos empréstimos ficou fixada em 1,72% ao mês. Nenhum outro empréstimo vai chegar nesse nível aqui no nosso país. Esquece, é somente para aposentados e pensionistas, né? Segue novas simulações com as novas taxas de juros. Então, preste atenção aí. Para quem recebe aposentadoria ou pensão, não é BPC ainda, tá? Aposentadoria ou pensão pode comprometer 35% do salário com parcela de empréstimo. Portanto, a parcela não pode ultrapassar o valor de R$ 494,20. E esse valor de parcela libera em torno de R$ 20.773 de empréstimo em 84 vezes, tá? Então, libera em torno de mais ou menos R$ 20 e poucos mil reais. Para você que realmente precisa do recurso e não tem agora, ok? É melhor do que você pegar com a agiota, do que você fazer o empréstimo pessoal ou qualquer outro tipo de empréstimo aí, beleza? Segundo benefício é o LOAS, tá? Para quem recebe o LOAS com ou sem representante legal, para ambos é possível fazer esse empréstimo, pode comprometer 30% do valor do salário para empréstimos. Portanto, a parcela não pode ultrapassar o valor de R$ 42,60. Eu acho que aqui deveria ser R$ 422, né? Esse valor de parcela libera em torno de R$ 17.800 em 84 vezes para LOAS, ok? Para quem recebe pensão ou aposentadoria, também pode contratar dois cartões, o cartão consignado e o cartão benefício. Ambos liberam um limite de R$ 2.050, cada um em um limite de saque de R$ 1.435. Já para quem recebe o LOAS, só pode contratar um desses dois cartões, tá? Cartão benefício ou cartão consignado, que libera R$ 2.050 e o limite de saque de R$ 1.435. Lembrando que essa simulação é para quem recebe um salário mínimo, portanto R$ 1.412. Então, para quem recebe acima do salário mínimo, deve entrar em contato com a Hipercred e solicitar a simulação. Pessoal, então para quem ganha um salário mínimo, essas são as condições, tá? Eu sei que para quem ganha um salário mínimo já está difícil a situação, pessoas que já estão com empréstimo, e aí agora não tem muito o que fazer, é uma tristeza essa questão da revisão da vida toda. Mas se você recebe um salário mínimo e não contratou empréstimo ainda, e precisa do recurso, está aqui a opção da Hipercred. E você que ganha acima do salário mínimo e está precisando de recursos extras também, para você poder resolver uma questão aí particular na sua vida, é claro, por ser empréstimo você vai ter que pagar um pouco por mês aí, todos os meses até encerrar, mas é uma questão de emergência mesmo, tá? Então, aqui embaixo eu estou deixando o link da Hipercred para vocês entrarem em contato com a financeira, fazer simulações e contratar o seu empréstimo consignado com uma das empresas mais sérias do país, ligado à parte de empréstimo consignado, uma das maiores financeiras aqui do Brasil, a Hipercred, eu confio e indico para vocês, tá bom? O link está aqui embaixo, entre em contato agora mesmo, deixa o like aí para fortalecer o nosso conteúdo aqui, se inscreva no canal, comente e compartilhe, mande esse vídeo aí para mais pessoas. Um beijo no coração, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, valeu e tchau, tchau!